Meu nome é Jordão, sou estudante de engenharia e a maior contribuição que a Voito teve na minha trajetória profissional foi de me ajudar a escolher qual carreira seguir. Na época que eu entrei na faculdade eu escolhi fazer física, porém depois de participar de uma palestra da Voito lá na universidade, eu despertei um interesse muito grande pela área empresarial, pela engenharia e eu acabei fazendo um curso da Voito nessa época e foi um divisor de águas. Eu vi que aquilo ali combinava muito mais comigo, ia me dar uma perspectiva de futuro muito melhor e então eu tomei a iniciativa de fazer o curso de engenharia de produção, que é o que eu estou hoje. Então a Voito me ensinou que conhecimento transforma, o conhecimento muda o rumo das coisas, foi o que aconteceu e eu não tenho dúvida de que se ela é uma empresa que foi capaz de mudar minha trajetória profissional, ela também é muito capaz de qualificar um profissional que deseja um melhor posicionamento no mercado.